E aí Olha Cadê o menino? Vai Mati! Oi E lá vem a Gabi De novo Olha que piálo Vai Gabi Vai Gabi Putz, molhou a mamãe Uma criança de 4 anos Deixa eu passar Oi Mati Cucu Cucu Vai Vai Mati Boa E aí Bala Boa Abora Boa 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 Boa